O livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, a parte B, traz a seguinte afirmação. Até aqui nos ajudou o Senhor. Israel tinha pelejado contra os filisteus e tinha conseguido conquistar aquela peleja, aquela batalha, conseguido vencer aquele obstáculo. É certo que ainda faltavam outras situações para realizar, mas eles estavam gratos por aquele momento. Então, Samuel expressa esta frase de agradecimento. Observando essa situação, seja grato pelo que até aqui conseguiu conquistar. E não se martirize pelo que ainda falta realizar.